Eu Te Escolhi Te enviei ao mundo inteiro Pra falar aos corações Que ainda não tem o verdadeiro amor Você já passou muitas lutas Sei muitas outras ao te ver Mas estarei contigo Filho meu Não tem mais Quando passares Pelas águas estarei contigo Quando pisares Nos espinhos Pisarei também Quando passares Pelo fogo Não Te Queimarás Nem a chama Verá Em Ti Você já passou Muitas lutas Sei muitas outras ao te ver Mas estarei contigo Filho meu Não tem mais Quando passares Pelas águas Estarei contigo Quando pisares Nos espinhos Pisarei também Quando passares Quando passares Pelo fogo Não Te Queimarás Nem a chama Verá Em Ti Quando passares Quando passares Pelas águas Estarei contigo Quando passares Nos espinhos Pisarei também Quando passares Pelo fogo Não Te Queimarás Nem a chama Verá Em Ti Amém.